e agora fazendo o terceiro vídeo casa de januário o velho januário foi aqui que o velho morou ou o velho que viu oh Divaldo eu vejo seu trabalho lá na internet eu vejo de boa é o seresteiro vai baiano tá aqui ah acho que eu já vi alguma coisa já eu também já vi Suzy muito aí ó aqui ó tá sendo filmado é aqui também é bom que tá tudo natural é bom que a gente filma a gente não filma nada ensaiado isso é besteira a gente filma improvisado eu gosto de improvisar eu vou comprar um tô escordando essa mão nesse tanto já vai fazer propaganda lá também tá certo aí o que acontece aí eu tô daqui eu tô acolá já que tô conquistando esse show eu vou fazer um show ali hoje que é nessa tá vendo aí ó tá vendo gente ó estamos aqui com o grande seresteiro a luz e o Mário né a luz e o Mário seresteiro a luz e o Mário seresteiro lá de onde de Bom Jesus da Lapa Bahia Bom Jesus da Lapa Bahia terra boa tá em Exu no Museu do Gonzagão ele aqui com certeza vai se encher de inspiração e também vai ter uma grande emoção ao lado do poeta Falcão né a menino olha os cordel dele aí ó aqui assim ajudando aí ó nossas histórias e seus ilustres olha aqui tem um kit completo tem de solto viu é aqui Luiz Gonzaga com Patativa da Saré duas monstruosidades do Nordeste entre Pernambuco e Ceará a outra mulher um encontro do Gonzagão com Patativa da Saré e a vitória da atriz partida de Luiz Gonzaga é desuíta desuíta ou velho era mulherinha que sua peça não era rapariguinha esse velho era desuíta era 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 os artistas os artistas são assim mesmo os artistas aí é como é o nome da outra Odaleia Odaleia depois vem Dona Helena por isso que levou a peia para deixar de ser ele era beijo ele era beijo ele era beijo ele ela Leninha de sabe o que que ele queria dar uns pegaram a tia dele né só o daqui corrido por conta disso também por um motivo de minha mãe é que é do Saraiva né é verdade e é verdade é você tá pensando tá pensando que ele é minha época merda Rafa aí o próprio rei do bairro diz o próprio rei do bairro diz o próprio rei do bairro diz que namorava muito e tu é parente de jeito ligado a ele é verdade não com certeza ela também é porque vem da da raiz né favor vem agora olha a casa do rei eita menino olha aí ó olha a sanfona aqui ó e ele tava fazendo não deu tempo terminado não terminou ele tava fazendo não deu tempo terminado aí ó tava tava fazendo ó gente ó todo mundo tá vendo aqui ó que nem pode tirar aí filha aí aí ó ela essa sanfona aqui você pode ver que ele tava fazendo fora e não deu para terminar o velho era o cão viu fazer a coisa bem feita ó a ventrola dele vixe que eu vou na manivela viu na manivela ainda ó na na manivela rodava aqui é uma câmera fotográfica parece um rádio né é mesmo rapaz só a câmera para tirar foto coisa e a cama que ele faleceu foi essa e aqui eu fiquei ele dele ele faleceu nessa cama ó o velho de anuário não faleceu aqui ó aqui era a cadeira de roda dele e ele faleceu que ele faleceu nessa cama aqui ó e ali tá januário e que tal velho olha o velho januário aqui filma mais bonito que a rede Globo que tudo junto com tudo com qualidade olha e ali Gonzaguinha e Gonzaga e aí o rei volta para casa o rei volta para casa aí a capa né aí a capa da capa não é uma capa de um disco olha que coisa ali no tamanho da foto do velho januário essa aqui ó aqui já veio depois que ele faleceu coisa linda ó que o outro quarto dele né primeiro quarto era esse ó o primeiro quarto ali a esposa querida é e graças a Deus que isso é essa mensagem aqui não é para mim não porque eu não sou osado mas é preciso colocar a mim que temos gente aí falcão que é o cão viu para o baú do velho olha o baú por isso que eu sou eu fico chateado com meu pai e minha mãe que quando eu falo com eles não joga o baú tem um baú lá no meu avô lá mais de 150 na casa lá que se não fosse eu ia derrubar a casa ele derrubar essa casa eles vão ver isso aí que eles vão ver quando derrubar essa casa eu mais nunca eu sumo daqui da lá porque nunca mais ele tá lá a casa lá do eles eles começaram sem passar no ar futuro tem que tem que ter história rapaz tem que guardar as coisas ó a dona Helena aí ó o Dona Helena Dona Santana o Dona Helena é a mulher que inventou Luiz Gonzaga aí ó e o rei januário a casinha lá do ararico ah depois nós vamos lá né filha nós vamos lá no ararico depois ó lá ó Luiz Gonzaga nós vamos lá no tudo começou é no sábado é ó coisa ó aqui é onde a penteadeira da esposa era a penteadeira o povo era chique viu antigamente você tava para pentear aí ó é brincadeira os móveis é tão bom que ó qualidade hein Valcão tô falando isso aqui hoje ó faz isso aqui nesses móveis de hoje para ver se eles não quebra tudinho aí é coisa de qualidade roupa que eu comprei caríssimo já tá caindo todinho e aí ó as coisas coisas tudo com qualidade a cozinha ainda ó vixi rapaz agora pela época o velho era enjoado viu só gostava de coisa ó tanto de banco rapaz aqui é para aqui era para fazer festa ó vixi olha o tanto a arrubar tudo na loxaneta né Ah tá então tá entendendo coisa boa aqui entendeu agora as coisas aqui se move é só que é antigo ó e aí um pote e maricinho tibungo cadê ele foi esse pote aqui do tibungo foi ó ele aqui ó ó ele aqui ó tibungo ó ao outro ó ó deixa eu ver se eu arranquei o som tibungo rapaz aí viu tá arrancar um som na percussão aí dos dois lados qual fosse uma coisa que falou o nome lá falcão tibungo coisa boa viu é uma galeria olha o coisa linda que é para ler olha para quem quiser vir aqui na casa de anuário rapaz quase dez anos Zé Dantas com ele lá Humberto Teixeira aqui embaixo Humberto Teixeira aqui embaixo e lá em cima Zé Dantas fazenda dele lá no Rio ó São Miguel Pereira lá no Rio de Janeiro hum é é verdade aqui ó lá no Rio ó essa aqui é história gente aqui é uma coisa que que o mundo nunca mais vai ver umas histórias lindas dessa e tá aqui ó em São Miguel Pereira fazenda de Luiz Gonzaga em Miguel Pereira interior do Rio então gente encerrando agora que eu vou conversar com os pessoal aqui um pouquinho pessoalmente e agora a gente mostrou aí para os amigos a casa do velho de anuário e depois eu vou gravar mais vídeo lá na serra na na vila do Araripe e lá na fazenda caissara o Luiz Gonzaga nasceu na fazenda caissara que é pertencente né facão a a vila do Araripe né mas ele nasceu na fazenda caissara mesmo e a gente aqui ó encerrando aqui na casa do rei já no ar olha o parque lá atrás é tudo aqui a gente tava curtindo as festas foi aqui tudo aqui no ontem a casa do rei lá na frente aí depois eu gravei lá no no lugar onde hospeda as pessoas né que é é o hotel que a gente tá tanta coisa aqui que a gente acaba esquecendo falando tanta coisa entrando o povo hospedava ele que também virou aqui é onde o povo também hospeda aqui ó como vocês estão vendo aqui aqui o povo vem e aluga até hoje mas lá era como é que que eu esqueço eu quero esquecer de pagar o povo não é nome de pousada não é então aqui já foi tudo gravado viu e aí